Vou entrar no raspão aqui, vou tentar. Nossa, a churrasqueira bateu na minha canela, ó. Salve, rapaziada. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Tamo indo pra pista. Mandar aquele grauzão malado, malado. Como é que tem marcha? As nossas melodias? A lombadinha. Faixa elevada. Já deram grau na faixa elevada, rapaziada? Ó o guidão de lado. Vambora. Vou ficar almoçando aqui muito não. Os gambé, tá só de olho, só de olho. Meu parceiro de chá, vamos à casa dele, vamos ver se ele tá aqui. Parece que nem tá não. Vamos lá. Nossa, mano, que dó, que louco o gurizinho ali. Será que a Hilux passar, tampar a placa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. F8, já encontrei com os meus parceiros. Olha o gordinho bololô. Bora, gordinho bololô. Vou andar aqui. Olha o gordinho bololô. Olha o gordinho bololô. Espero que ele ficou para trás, mano. Aqui, mano, vai na base da buzina, tá ligado, né? Vai buzinando e ultrapassando. Isso aí. O que vocês acharam do Polimete? De lateira que fala. Boa, boa. Amortecedor que sofre. Meus parceiros já ficaram para trás, mano. Isso, a vanzinha ali vai virar. Eu ia passar no canto da lombada, mas não deu, porque a van vai virar, tá ligado? E aí. Olha o caminhonete dando ré. Vamos para a placa. vambora mano, não dá pra ver, meus parceiros lá atrás, não tô conseguindo nem ver eles, mano foda que eles estão engarupados, né, aí segura muito mesmo, vamos meter marcha aqui, estamos chegando já vamos deitar na moto, que nós pegamos mais velocidade deitadão fala aqui eu vou, aqui eu vou colocar os pés no freio, porque aqui os carros viram do nada ó, não faça isso aí trocar de marcha com a mão agora tá louco, 120 em quarta marcha, chegamos vou cumprimentar o meu parceiro ali, daí já volta pro vídeo aí já volta com aqueles grauzão malado marcha minha tropa a gente encostou meus parceiros aqui já, ó, eles tinham ficado pra trás, esses bobão ó, segue lá no Instagram esse safado mudou o nome do Instagram é uma anta, fica mudando o nome do Instagram não fica mudando não ó, no outro vídeo eu passei o Instagram dele, era outro, agora vai ser outro vamos ver se saiu uns grauzão ó, outro parceiro lá manda uns RL também ó, esse pai tá treinando RL com a perna cruzada ali agora, parece vamos ver é, aí ó, tá treinando com a perna cruzada quase que ele caiu da moto quase que a moto foi, ele ficou normal treino é assim, mano vamos mandar uns grauzão aí, minhas tropa vamos ver o que que vai sair ai, credo, mano nossa, minha mão tá queimou tudinho já não sei se dá pra vocês verem na câmera, mano desliga minha mão ai, essa doeu, mano ó, vamos dar uma volta e continuar no grau ó, não gostei, mano eu tinha que vir, dar uma voltinha e vir pro grau vou sair um automático assim credo travado que fala vamos soltar ela fui soltar, só que ela tava muito embalada, mano mano deixa eu ver, aqui será que tem como que é o nome daquela linha que fica do lado da foto assim não, não é linha de encostamento esqueci, aquela linha lá, ó esse bagulho aqui de concreto parece que não tem ali tem aqui tem, mas bem pouco, mano não, aqui já não tem, acaba bem ali então vai dar certo vamos ver o que que vai dar chamar o parceiro pra ele gravar eu vou entrar no raspão naquela grama, mano ô mano, bora ali grava eu ali, faz-me favor eu vou vir no raspão, vou entrar dentro da grama lá é, eu vou entrar aqui reto, tá ligado vou entrar no raspão aqui, vou tentar não, parceiro vou falar pra ele vir um pouquinho, vai pra cá aí tá bom aí tá bom mano, olha o buraco que eu entrei aqui, rapaziada gravou tudo, Gorgi? olha aí, então, rapaziada deixa o vídeo pra vocês, assiste aí eita, f*** mano, que doideira ó, eu já vim aqui na terra já entrei bem aqui, ó eu tenho que entrar mais pra cá, mano ó mais um nossa, a churrasqueira bateu na minha canela, ó ó a marca aqui depois eu vou tirar na hora que for tomar banho, eu vou ver se cortou só sei que tá doendo a churrasqueira da moto, ela é muito afiada vamos lá de novo ih, tô muito devagar, eu acho deixa o likezão deixa o like no vídeo but that's alright hush churrasqueira da moto 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 churrasqueira da moto